Olá, companheiros. Eu me chamo Jonathan Santos, sou professor da Rede Estadual de São Paulo e também militante do Partido da Causa Operária. Eu venho para o meio desse vídeo expressar o meu repúdio ao ataque que sofremos, que a nossa imprensa sofreu. Foi um trabalho de muito tempo, um trabalho árduo e voluntário dos nossos participantes, dos nossos militantes, que teve uma tentativa de apagar a expressão desse trabalho e queria falar que essa voz não será calada, o nosso ideal não será calado, até porque o PCO é um partido expressivo, muito atuante e isso não irá nos calar, não irá nos calar de forma alguma.